A gente foi conversar com um agricultor, ele vai explicar para a gente como é o seu trabalho e a plantação de milho. Fala aí sobre um dos processos feitos por ele mesmo, que é a replanta. Confere. As primeiras chuvas caem e o agricultor já começa a plantar. Aí o milho nasce, só que os imprevistos acontecem. Então, lagartas acabam com a plantação e também falta de chuva em um período. Assim, quando as chuvas voltam a cair novamente, aí corre para o roçado para fazer a replanta daquilo que perdeu um pouco. Podemos ver aqui que alguns pés de milho estão vingados, estão crescidos, mas teve outros que falharam. Qual foi a causa? Realmente foi a lagarta? Foi a falta de chuva? Foi o quê? Foi os dois, né? Os dois contribuem para isso, né? A falta de chuva. Aí aparece a lagarta, né? Porque sem a chuva as coisas não vingam bem, né? Aí, mas a gente proveriza. Isso aqui eu proverizei duas vezes e falhou muito por causa da chuva, né? Que plantou e aí não choveu em cima e a lagarta, aí não nasce bem, né? Porque fica o torrão em cima e aí não nasce, né? O milho não sai, né? Mas graças a Deus chegou a chuva, né? Por outro lado, né? Chegou a chuva, agora só alegria. Graças a Deus chegou a chuva agora, mas graças a Deus é bom assim, né? Com chuva a gente não perde nada, né? Só lucra, graças a Deus, né? Aí choveu, agora pegou a enxada e já veio pro roçado. Já vim lá de cima, meu roçado é até grande, né? Já vim lá de cima, lá pra lá já tá tudo no limpo, replantado. Aí tô terminando de replantar. Peguei lá perto de casa, já tô replantando aqui porque... Se Deus quiser, o inverno vai ser bom agora. Vai ser bom pra gente fazer pasto pros bichos, né? Fazer lucrar, porque a gente quando lucra e faz pasto pros bichos, aí tem fartura, né? Aí as coisas melhoram. Pra você, qual a satisfação de estar no roçado, assim? Com a terra molhada e plantando. E vendo a plantação também, algumas plantações aí bem vingadas. Ah, Marinho, não tem uma alegria melhor, não. É bom demais. O sertanejo é assim, né? A gente... Quando vê terra molhada, a alegria é imensa, né? A gente... O desejo é trabalhar, plantar, cultivar e... Pra pessoa ter as coisas, né? Ter o milho, ter o feijão, porque é uma galinha, dá uma ovelha, né? E assim vai, né? Porque sem a chuva, a gente não tem nada, né? E aqui a gente tem que aproveitar, né? Porque o período de chuva aqui é curto, né? No Cariri aqui, o período de chuva aqui é curto. Aí a gente tem que aproveitar. E aqui, vamos mostrar como é feito o trabalho. Podemos ver que aqui tem as carreiras e as covas de milho em linha reta, né? Exatamente. Foi plantado na máquina, né? Na maquininha. Porque hoje em dia o pessoal... Isso aqui foi plantado num dia. De lá, lá perto daquele cílio branco lá, foi plantado num dia. O cara planta rapidinho, né? Mas aí eu... Aí pra replanta, eu acho melhor na enxada mesmo, né? Porque fica melhor e você sai replantando. Onde tem dois pés, você já não replanta, né? Onde tem dois pés bons, você não replanta. Porque ali o pé, ele vinga bem. Se você replantar novamente, ele embaçoura muito e não dá nada. Só dá palha. Aí a gente faz a replanta aqui, ó. Sai de carreira a carreira, replantando, porque aí sai bem. No caso, você acha melhor plantar cavando, né? As covas. Mas como o roçado é grande, pra cavar tudo isso aqui e plantar na enxada, é mais difícil. Aí precisa plantar na máquina. Só que a replanta já faz, como é menos, né? Já faz na enxada. Na enxada. É, na replanta é melhor na enxada porque você sai tirando algum pé de mato do pé do milho, né? E sai replantando, plantando uma cova de... Uma semente de girimum, uma melancia, um pepino, uma coisa e assim a pessoa vai, né? Fica bem mais prático, né? E você vê que, apesar de mim, eu pensei que até não ia vingar. Mas, graças a Deus, depois que a chuva bateu, melhorou muito, né? É um trabalho pesado fazer isso aqui? Não, não. É pesado, não. Não é pesado, não. Agora faz um... O cara soa, né? Porque o creme aqui é quente, né? Mas, não soa, não. Aqui não é muito pesado, não. É bom, é gostoso trabalhar. Vamos fazer o teste? Aqui? Aqui, ó. Aqui, ó. É. Ó, planta aqui, a carreira aqui, ó, direto aqui. Aí depois vem a velha, vem plantar. Planta quantos caroços de milho? Cinco. Cinco caroços de milho? É, aí quando... Pra garantir, né? É, pra garantir. Quando tem um caroço, quando já tem um pé, aí você planta só, diminui, né? Quando tem um pé, você só põe quatro. Quando tem dois, você só põe três. E assim vai, ó. Tem gente que tá aqui, aqui você planta um. Planta três. Vamos fazer um negócio agora. Vamos inverter os papéis. Você vai ser o repórter e eu vou ser o agricultor. Ó, é isso aí. Vê se você sabe. Seu pai sabe, né? Vamos colocar a mão na massa aqui. É. Pode cavar direto aí. Isso. Ó, aí. Aí, o cabo... O cabo aqui é da roça, nunca... A terra é floxinha, né? Bem molhada. E a qualidade da terra? É boa demais, né? E a qualidade da terra é boa, né? É boa demais. A terra é bem cortada, bem molhada. Aqui é um tipo de terra que nem precisa também de muita chuva, né? Quando dá uma chuva assim, molha bem, já fica mais dias do que numa terra vermelha, como falam. Exatamente. E a terra cortada, ela absorve toda a água, né? A água só escorre quando a terra tá muito molhada mesmo, é que escorre. Mas, por causa que é cortada, aí ela ensopa bem, aí o molhado vai pra bastante tempo, né? Aqui você, com três chuvas aqui, você lucra. Porque a terra é boa. Também tem aquela época, né? Tipo, choveu agora, aí pode passar uns dias sem chuva, mas tem uma época que o milho... Chega num momento que tem que ter a chuva. Se não tiver, não dá certo. Principalmente na boneca, né? Na boneca que tem que ter a chuva. Aqui já aconteceu duas vezes agora mesmo, que é... A primeira vez que eu plantei aqui, eu plantei aqui e o pessoal ficava abismado aqui quando passava, né? Porque a terra tava descansada. Eu botei isso aqui todinho. Eu plantei todinho, o pessoal calculava uns 200 sacos de milho. Mas na hora da... Quando bonecou, que foi formando a espica, parou a chuva. Aí passou uns 20 dias sem chuva. Aí depois que o milho... Aí depois que o milho perdeu a potência dele, aí bateu a chuva. Mas quando bateu a chuva, que ele já perdeu, passou o tempo, aí ele não vinha a espiga bem, sabe? A espiga fica mais chocha, o caroço mais pequeno. Aí não rendeu tanto. Mas eu ainda fiz 60 sacos ainda. Fiz bastante pasto. Aí esse ano passado, aconteceu do mesmo jeito. Depois que secou, que tava quase seco, que eu ia já tirar a palha pro silo. Aí foi que deu... Aí choveu que a água saiu levando feixe de palha. Aí esses dois exemplos, né? De dois anos que você acabou perdendo. Não perdendo completo, né? Mas perdeu mais de 50%. Você teve a ideia de plantar naquele tempo... Tipo, agora eu vou plantar mais tarde um pouco, que é pra... Naquele tempo que a chuva chegar, já tá na boneca. Você fez esse cálculo esse ano? Fez, fez. Não, é exatamente. A pessoa tem que se preparar, né? Esse agricultor aí tá com nada não, viu? O senhor. Tô falando com o senhor, né? Isso, tô falando com o senhor. Que o repórter pode desistir da profissão. É melhor ele continuar como repórter mesmo, né? Porque pra agricultura tá perdido. Todo torta as covas que o homem tava cavando lá, rapaz, não tem jeito, não. Já teve a oportunidade de visitar a GD Farma? Vem, pois aqui é uma farmácia humanizada e que tudo o que faz é pensando em você. Tchau. Tchau.